Fala galera aqui é o Bucky, esse é mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 3 dicas para vocês assistirem aí o filme de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, para vocês entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo E primeiro galera, deixe aí seu likezão e também a sua inscrição Você que não é inscrito aí no canal do Bucky, nessa tropa nerd que vem crescendo aí a cada dia que passa E também ativa o sininho para o Youtube estar notificando quando eu trazer aí algum vídeo aqui para o canal Beleza? Galera, é sério, não saia do vídeo sem antes se inscrever Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualização Eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vamos bater aí essa meta Beleza? E galera, o segundo link da descrição é o link aí do grupo do Discord aqui do canal do Bucky O terceiro link da descrição aí galera, no caso, é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Está quase lotado galera, provavelmente eu tenho que fazer um segundo grupo e deixar o link aí disponível Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Batendo recordes aí de bilheteria, eu sei que tem muita gente aí que está inscrito no meu canal Que passa aqui pelo meu canal Que ainda não assistiu aí o filme de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo Então hoje eu vou estar dando aí 3 dicas para vocês assistirem aí o filme de Kimetsu no Yaiba Vamos lá, as duas primeiras são basicamente aí galera Parecidas, é isso mesmo No caso aí seria um aplicativo Eu não sei se funciona em iOS Mas no caso aí em Android ele funciona perfeitamente No caso aí o primeiro aplicativo é o Goiaboo Animes Goiaboo eu vou estar ditando para vocês É G-O-Y-A-B-U Goiaboo Animes O segundo aplicativo aí no caso é CineVision V3 É isso mesmo No caso esses dois aplicativos Um dos dois Você vai escolher aí na Play Store Vai estar baixando e colocando aí no campo de busca Kimetsu no Yaiba Ou Demon Slayer Que no caso vai aparecer a primeira temporada E também aí o filme disponível Mas vocês falam Poxa, eu não quero baixar o aplicativo de anime Eu não quero baixar o Goiaboo Animes Não quero baixar o CineVision V3 Porque eu tenho outro aplicativo de anime No meu caso eu tenho um aplicativo chamado Animes Play No caso assim é um aplicativo que eu gosto bastante Pelo fato de baixar animes Mas no momento saiu aí o filme de Kimetsu no Yaiba Ele não está mais disponível nesse aplicativo Ele só está disponível no Goiaboo Animes E no CineVision V3 Vocês falam Buck, eu não quero baixar esse aplicativo Beleza galera No caso aí o primeiro link da descrição Eu vou deixar um vídeo Que é do meu canal No caso vocês entram nesse vídeo E o primeiro comentário aí O comentário fixado De um dos inscritos Vai estar aí Um link em Mediafire Para vocês baixar o filme no celular E no computador Beleza? No caso vocês baixam lá No caso é um pouco pesado No caso aí o 800 MB Mas vale muito a pena Vale muito a pena No caso vocês que não querem aí Baixar um desses dois aplicativos Eu recomendo a vocês aí Baixar o link De Mediafire Beleza? Então no caso aí Primeiro link da descrição Seria aí um vídeo Do meu canal Que vocês vão entrar lá Aí o primeiro comentário Que vai estar fixado É um dos meus inscritos Que deixou ali o link disponível Em Mediafire Para todos vocês aí Baixar o filme De Kimetsu no Yaiba O vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês Tenham gostado E eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo Tchau, tchau